15 de abril dia de São César Rezemos Pai querido, hoje queremos rezar por todas as pessoas que se dedicam ao trabalho de evangelização pela doação plena de suas vidas ao vosso filho Jesus Abençoai todos os religiosos e religiosas e fazei brotar no campo do mundo mais vocações para a vida consagrada Por Cristo nosso Senhor, amém São César, rogai por nós